Pergunta do áudio, tá? Para as pessoas, hein? Olha aí. Olha aí, ó. Obrigado. Vamos lá. Para saber como que está o áudio aí, se está bom, se não está bom. Por favor. Ninguém pode me dar um feedback do áudio, que eu estou sem o microfone de lapela, não sei onde colocou aqui em casa. Boa noite, Ed. Deixa eu lá nos abençoe. Tá bom, então, Tiago. Obrigado, Tiago. Obrigado, Dona Luiz Helena. Faz tempo que a gente não se vê aqui, né? Vamos bater um papo aqui. Boa noite, William. Oxalá nos abençoe. Fabiana, Tiago, Bruno, Ramos. Ô, Suzy, como vai? Boa noite. Oxalá nos abençoe. Ô, Soraya, faz tempo, hein? É verdade. Verdade, faz tempo que a gente não faz nada aqui, né? É que tem hora que você cansa, né? Você fica, sei lá... Parece que por mais que você nade, você nunca chega na praia. Você vai nadando, nadando, parece que está só nadando contra a maré e não... Canobleta cada dia é pior, né? Essa grande realidade aí, é coisa em cima de coisa, é gente dando close na... Em Aparecida, mistificando ali, fingindo, né? Aquilo é uma mentira, né? Aquilo é uma mentira, a gente tem que falar a verdade, aquilo é uma mentira. Aí depois o negócio do iaô que morreu, pelo amor de Deus, né? É complicado isso aí. Gente mentira, idade de santo, o tempo todo. As pessoas não têm vergonha na cara, né? Não têm vergonha disso, cara. E mentir a idade, as pessoas... E mais sujo também é quem abaliza isso, né? É mais... Mais... Inóbio, né? Quem faz isso? Pessoas que abalizam a coisa errada. Mas é assim, né? Boa noite, Andréia. Chau, nos abençoe. Sentar do meu lado da mesa e contar a história não conta que eu desmascaro na hora, né? É que a sorte é que eu não vou pra Canobleta, não fico enfiado em Canobleta de ninguém, hein? Mas pense bem, hein? Se eu estiver numa mesa... Vim contar a história, eu ficar... Senta bem longe de mim, porque eu sei da sua história. Sei da história de um monte de gente aí. Então, não vem mentir, dade pra mim que eu sei. E eu não passo a mão na cabeça. Eu acho que até o final da semana, ou na semana que vem, eu só tô esperando ali ter o aval do local, né? Criando um projeto, né? Um projeto aí de... É assim, esse projeto vai consistir apenas pra pessoas que são de Canoblet mesmo. Que são iniciados no Canoblet ou confirmados no Canoblet, né? Provavelmente vai ser do lado do metrô Vila Matilde, do lado colado do metrô Vila Matilde. Tem um espaço lá. Tem um espaço lá. Esse espaço eu acho que é da Associação dos Aposentados, né? Dos metroviários. E a ideia do projeto qual é? Uma vez por mês, fazendo de Ogum a Oxalá, né? Pra quem se diz da minha tradição, pra quem é da minha tradição, ou aqueles que se simpatizam, que não segue assim, não tem... É muito distante de suas tradições. Eu pretendo fazer lá... O workshop. Workshop, o workshop da... Tipo assim, da uma da tarde... Não, das duas da tarde, que aí todo mundo já almoça. Das duas da tarde às cinco horas da tarde. Uma vez por mês. Vai ser um valor muito pequeno mesmo, que eu não estou fazendo isso pra ganhar dinheiro, né? Vai só tirar a despesa do aluguel do espaço. Mais despesa com gasolina, que eu também não posso ter prejuízo, né? Mas isso vai ser bem pequeno mesmo. E o restante... Eu vou até... Eu mesmo, pessoalmente, vou com mais alguém daqui da casa, da roça, até o atacadista e montar cestas básicas. Mas cesta básica decente. Eu não vou comprar cesta básica. O dinheiro vai ser disponibilizado à conta do Centro Cultural Apanijé. A quantia que entrar lá vai sair, né? Pra essas custas do espaço, que tem que pagar aluguel, não tem jeito. Mas do transporte e tal. E o restante será tudo revertido em compra de produtos decentes. Não essas porcarias que são essas cestas básicas. Arroz quebrado, feijão duro, café ruim, que é mais cevada do que qualquer outra coisa. Produtos de higiene pessoal, né? Pra... Pra as mulheres, principalmente. Absorvente, esse negócio. É melhor eu atender. 30 famílias, mas sabendo que durante um mês, pelo menos, eles vão ter com o que contar do que comprar essa cesta básica aí de 70, 80 reais só com porcaria. Então, a ideia é essa, né? E vai atender... Eu tô aqui em Franco da Rocha, mas o Centro Cultural tá no outro endereço nosso lá, na Vila Matilde, porque em São Paulo é muito mais fácil pra você trabalhar com isso. Aqui a cidade é pequena, 150 mil habitantes, né? E essas cestas aí vão atender a comunidade da Vila Matilde ali. Vamos ver se é o povo do Infante, da favela do Infante. E pessoas que, às vezes, as pessoas podem até não morar em comunidades assim, mas pessoas que passam dificuldades. Então, a gente vai elencar pessoas que estão realmente, né, precisando, mais que outras, que muita gente precisa, e montar cestas decentes, com arroz bom, pras famílias que têm... Biscoitos, como eu falei aqui, a internet tá meio... Tá oscilando por causa dessa chuva e tudo. Biscoitos, bolacha recheada, a criança gosta disso. Essas cestas básicas são uma porcaria, tem que montar um negócio de qualidade. Eu vou montar, depois eu vou disponibilizar, né? A minha filha, no caso, que faz essa parte toda, ela vai disponibilizar na página do Centro Cultural Panigé, as notas fiscais, o custo todo ali. Embora eu tenha que apresentar isso aos órgãos fiscalizadores do terceiro setor, prestar declaração de imposto e tudo, mas eu quero que fique o negócio às claras. Não estou fazendo nada para ganhar dinheiro, que eu não preciso de fazer workshop para ganhar dinheiro. seguindo a ideia da minha mãe de santo, que dizia que eu tenho que fazer cursinho de candomblé. Não vou dar curso ali, eu vou auxiliar pessoas da minha tradição. Às vezes tem pessoa aí que é de quarta, quinta geração, que nunca pisou lá em Salvador, não teve acesso a isso. Então, vamos começar com o Ogum, né? Provavelmente em fevereiro do ano que vem, né? Eu vou criar um grupo de WhatsApp para os inscritos. Então, vai ter ali, vai ter cânticos para sair dessa coisa de sempre, né? Um copiando o outro, outro copiando um. Então, se você quer se manter e diz que é da minha tradição, então eu vou procurar orientar vocês sobre a minha tradição, né? Com cânticos, com dança, com atabaque. Não vai ser aula de atabaque. A aula de atabaque depois, se quiser, toma. Mas uma introdução de como que os orixás dançam na nossa tradição. Não vou fazer e não vou permitir. Ai, mas em tal lugar. Eu não quero saber de tal lugar. Não vou fazer comparativos com nenhuma outra tradição ou com nenhum outro segmento de candomblé. Eu vou expor ali o que é da minha casa de candomblé, o que minha mãe de santo me ensinou. Que a gente tem que deixar alguma coisa aí, gente. Tem que deixar alguma coisa de bom aí. E ficar... Lógico, tem coisa que não vai ser objeto de ensinamento ali. Mas o básico daquilo, então, se for Gã, Iquede, Ebome, Iaú, Pai de Santo, aqueles que falam assim, não, eu quero ouvir uma palavra ali, né? Daquilo que eu tenho como raiz. Então, eu vou disponibilizar ali as pessoas com meios próprios, podem gravar ali, que eu não tenho nada a esconder, tá? Podem levar caderno para anotar, podem gravar. O grupo WhatsApp, eu vou disponibilizar aos inscritos e os que participaram daquele módulo, quer dizer, Ogum, a pessoa vai poder depois, ó, eu não ouvi direito a cantiga, acho que não saiu legal aqui, gravado. O senhor pode repetir? Eu vou ali, repito, entendeu? Até isso, roupas, né? Como que as mulheres se vestem de Ogum? Como se vestem as mulheres de Ogum? Como se vestem os homens de Ogum? Entendeu? Sem comparativo com outra tradição, só falando da minha. Tem o pessoal que deu boa noite. Boa noite, boa nascida, gatuxa e nataxas. Ai, ai. E é isso aí, minha gente. Vamos ver se a gente consegue... Não é padronizar canoblé, não, viu? Não é padronizar. Eu vou dar um leque de opções ali para as pessoas poderem conduzir os seus canoblés e criarem a sua identidade dentro da mesma raiz. O Tiago de Paula disse que está dentro do negócio do projeto. O Júnior Ogian disse que é maravilhoso. Eduardo Mascovitch, benção, boa noite. Sou do norte do Paraná, parabéns, muito bom. Oi, Eduardo, é isso aí. Oxalá nos abençoe. Então é isso, né? A gente... Eu vou explicar o que é de cada tradição, né? E a gente focar na nossa, só na nossa tradição. Quem gosta da nossa tradição, quem se... As vezes a pessoa perdeu o contato com alguém ou não tem mais pai de santos, já tem todas as obrigações e se vira ali com os ogãs e tudo, da casa e tal, ou com o irmão de um santo mais velho que não teve acesso a isso. Então a gente vai procurar disponibilizar isso aí. A Dona Heloísa Helena disse boa noite, abenço, são do Rio de Janeiro e eu gostaria muito de participar. Então, Dona Heloísa, vai ser um dia. Num sábado, provavelmente. Vai ser um sábado, provavelmente, né? É do lado, muito bem localizado, do lado do metrô Vila Matilde. Aí vamos pôr assim. Fevereiro, Ogum. Preciso ver se é o primeiro sábado, segundo sábado. Isso vai estar tudo alinhado. Depois vem Março. Oxóssi. Aí, seguindo a ordem do Xirei, entendeu? A Juliana Aurélio pediu a bênção, boa noite. Ela perdeu o início, porque ela queria saber onde vai ser. Na Vila Matilde. Vai ser na Vila Matilde, do lado, colado, paredes, basicamente, do metrô Vila Matilde. Hoje, a associação, o Centro Cultural está por lá. Está nesse logradouro. Então, a gente vai atender a comunidade lá, né? Aí, depois, eu vou bolar aqui. Porque aqui, onde eu moro, tem muito evangélico aqui, né? Então, aqui eu tenho só que doar alguma coisa e pronto. Porque não vai, não rola aqui. Não adianta. Tem vezes que nem aceitam, né? É, e tem uns que até não aceitam, né? Se souber que é de candombra, não aceitam. O Júnior Jogian disse que seria tão bom se fosse aos domingos. A gente pode até lançar uma enquete, né? É, eu preciso ver isso também, é. Eu estou falando de sábado, pode ser. Porque vai ser no final de semana, então. Vai ser no final de semana. Se for ao domingo, quem sabe dê para fazer no domingo, né? Eu quero fazer uma coisa que consiga atender a todos. Talvez no domingo até seja melhor, com muita gente que trabalha de sábado. É, muita gente trabalha de sábado, isso que a Natália falou aqui, é isso mesmo. O Camifá disse, boa iniciativa. Boa noite, Mojuba. Abraço do Camifá de Logo Médico. Ô, Camifá, abraço, sua bênção. É, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Só ficar aqui na internet reclamando e falando, não adianta, né? Tem que fazer isso mesmo. E é bom que assim a gente consegue ajudar as pessoas também, né? E assim, esse negócio da pandemia, cara, isso não vai melhorar. Isso daqui uns dois, três anos ainda. E o ano que vem vai ser uma loucura. O ano que vem vai ser uma loucura com esse negócio de eleição. Esse infeliz do Bolsonaro, o nove dedos, aí tem uma terceira via. Então, cara, isso vai virar um inferno. Alves, isso vai sair pau, vai sair tiro, porrada e bomba, que esse povo não é civilizado. Os extremistas não são civilizados. E vai ser isso aí. Então, não sei se vai ter geração de emprego ou não vai. Então, a gente tem que procurar ofertar uma coisa de qualidade. Não é porque você está doando que tem que doar porcaria. Eu penso assim. As cestas básicas daí não se aproveitam nada. Não se aproveitam nada. Tudo é ruim. Tudo é ruim. Então, eu vou colocar ali. As cestas vão estar ali. As pessoas vão ver os produtos de qualidade para atender. Tem que atender pelo menos um mês. Tem que atender pelo menos um mês. André Luiz pediu a bênção e ele perguntou quando vai ser, porque ele mora quase perto do metrô Vila Matilde. André, fevereiro. Porque esse ano eu não tenho tempo. Esse ano eu não tenho tempo para nada. Esse ano eu estou cheio. O ano todo aqui, novembro, dezembro, janeiro, para mim não dá. Eu quero fazer uma coisa programada, direitinho. Vai ser em fevereiro. O Rogério Vilarinho também parabenizou a iniciativa. Obrigado, Rogério. O Rafael Ramos perguntou, fez uma pergunta aqui. Não tem a ver com o projeto, mas ele fez uma pergunta. Sim. Meu tio, quando uma pessoa já iniciada vai para outra xé, é necessário derrubar o cabelo? Não é minha tradição, não. Não. Porque se derruba o cabelo, tem que fazer de novo. E para fazer de novo, é que você não considerou aquilo uma coisa muito escabrosa, diabólica e satânica, que não dá para se considerar como feitura. Entendeu? Então não. Aqui em casa não. Aqui em casa não. Minha mãe de santo é minha base. Então tudo que eu falo, eu falo com base em Dona Cidália Barbosa e Soledade. A Ana Maria disse que é fantástico, tanto as cestas básicas decentes quanto o louvor aos orixás. Meus parabéns, que o Senhor seja sempre abençoado e todos os seus. Axé, todos nós, viu, Dona Maria? Todos nós. Que recaia sobre todos nós. Entendeu, gente? Então é isso aí. A gente lança uma enquete para ver para o pessoal. Vai ter uma enquete para a gente saber. Quem preferir de sábado ou domingo. Vai vencer a maioria. Vai vencer a maioria. Mesmo que eu não goste de domingo, mas eu vou atender aos anseios da maioria. O André Luiz disse para avisar o dia que será um enorme prazer de comparecer. É, cara. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar aí. O valor vai ser simbólico também. É para ajudar mesmo a cesta. Provavelmente é 50 conto, cara. Olha, 50 conto, você não consegue. Assim, se não tiver 50, eu vou fazer que nem fala um frito de sábado aqui. Se mata, cara. Se mata. Pulo do mirado. Se no mês não conseguir 50 reais e vai ser uma coisa transparente, né? Então, a gente vai mostrar a porrada do Atabaque, no caso Ogum, né? Que o santo da nossa tradição não vai para o chão. A gente vai explicar como é que é. Ah, mas então Axé vai. Eles continuem fazendo deles. Vamos fazer aqui o nosso. Tá? Eu tenho que fazer aquilo baseado no que eu aprendi. Então, vai. E explicar um pouco desse orixá. Eu vou explicar um pouco de Ogum. Vou dizer um pouco de Ogum. Vou dizer um pouco de Oxóssi. Vou dizer um pouco de cada orixá. Que é um orixá por mês, entendeu? E eu vou dizer assim de cada. Eu vou dizer as cores que a gente costuma colocar, né? As paramentas. As paramentas. Essa coisa toda. Entendeu? Eu acho que vai ser legal. Também a gente vai tentar colocar entre a semana do pagamento ou do dia 20, né? Ah, é. Pô, um negócio que eu vou separar aqui. E vai ser... Eu acho que vai ser de grande valia para muita gente. Porque eu vejo muita gente falar, principalmente da minha tradição, cara. Aí, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso daí. Então, eu acho que se todo mundo seguisse a tradição, no caso, a sua raiz. É, porque raiz é uma coisa e axé é outra, né? Então, você tem que seguir o axé da casa do seu pai de santo. E se o seu pai de santo fala, ou sua mãe de santo, fala que é de tal raiz, então lá tem que seguir isso daí. Né? Ah, mas é que na minha casa eu faço como eu quero. Então, nem perdi tempo de ir lá. O Júnior falou que realiamento das tradições maravilhoso. Está muito bagunçado esse tal de cada um mexe com a sua colher. Tem muita colher quebrada. Não, está ruim. Está ruim. Então, a gente vai... Vai nessa aí. E aí? Bora interagir aí. Vamos ver o que vocês querem ouvir aí. Alguma curiosidade que eu não falei aqui ainda. Vai dando uma olhada aí. Vamos conversar aí, que eu tomei esse assunto assim de coisa. Né? Deixa eu ver. Se eu vi alguma coisa... É, cara. Sei lá. Vê aí alguém aí. Converse alguma coisa de algum santo. Que santo que ele podia falar? É, que santo que ele podia falar? O dia de Iruca aqui foi fantástico. O dia de Iruca aqui foi muito bom mesmo. Né? Como todo ano é. É o santo que move essa casa aqui. Junto com o Olô. Mas ele é o... É meu pai de santo, né? Iruca é meu pai de santo. É meu pai. Tem que conversar também. Deixa eu tocar minha unha. Para. Aqui, ó. Para. Vai. Então. Vocês não tem aí? Tem alguma pergunta? Tem alguma fofoquinha aí para falar aí alguma coisa? Eu avise. Tá, tá, tá. Não. Tem não. Tem não. Vamos falar de atabaque também. De porrada de atabaque. Né? Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Muita noção disso, né? Tive muita escola disso também. E é isso. Vamos embora conversar aqui. Você fica só olhando aí. Teretetê, teretê, teretê, pedreirão duro. Parece assim que eu estou falando para o vento mesmo. Né? É, eu sei todo mundo. Não tem mais nada para olhar para a minha cara aqui. Essa cara barba, essa barba brana aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, não sei... Eu nem sei o que eu vou falar. Não sei o que eu vou falar. Porque vem a coisinha... Uma fofoquinha, né, Everton? Uma coisinha assim. Conta alguma coisa. Olha, fulano. Eu tinha vontade de ouvir isso daqui. Como que é do jeito de vocês aí? Como que é? O jeito que o senhor canta, como não canta. Né? Sei lá. Alguma coisa. Olha, Itaiane dando boa noite, pedindo a bênção que... Boa noite, Itaiane. Boa noite, minha filha. Vamos ver aqui. Alan Vitor. Boa noite. Viver, tá aí. Viver. Alan Viver. Nada de fofoquinha. Bora o senhor falar de ensinamento. Não, mas tem umas fofoquinhas que é bom aí. Quer ver uma fofoquinha boa? Eu vi um santo aí do Rio de Janeiro, né? Pelo amor de Deus. Ô, Rio de Janeiro. Um santo saindo com, sei lá, com a cabeça coberta, cheia de búzio e com um monte de pipa. Eu acho que era pipa, pendurado no corpo, né? Dizendo que era ganju. De onde que tirou isso, hein, gente? Pô, pelo amor do sapo seco, hein? Pelo amor de Deus. Ah, ganju, caralho. Ganju não tem nada a ver com, sabe, com coisa de criança, não. O Everton tá perguntando se existe alguma data no ano que precisa da comida aos atabacos. O atabaco tem que comer todo ano, né? O correto é comer todo ano. Geralmente, na obrigação do pai de santo, o atabaque come. Entendeu? O atabaque tem que comer. Ó, eu vejo que o povo aí pega o atabaque, compra o atabaque. Compra o atabaque. Já vem com aquele escoro. Eu nem sei de onde vem esse escoro. Ninguém sabe de onde vem esse escoro. E bota, e vai tocando. Não sabe se esse escoro veio de alguma festa satânica, alguma coisa diabólica assim. E bota pra tocar. Eu, quando eu comprei os atabaques, eu vou ir trocar. Trocou os três escoro. Oxe, como que é isso aí? Sabe lá como esse bicho morreu? Como que foi? Ô, Vitinho. Acho, no dia de hoje, o que eu acho... Tirei, tem uma pergunta. Vai aí. O Vitinho aí tá falando de com pouca antiga. Não, dele ainda não apareceu. Mas eu já vou responder a dele aqui. Olha, Vitinho, esse negócio aí, eu até acho legal quando você compõe uma ou outra cantiga, mas com propriedade. Agora virou uma moda. Agora não. Já tinha um infeliz aí no YouTube que saiu compondo cantiga assim de monte. E eu vejo um monte de gente que dizia axé e cantando essas coisas. Cantiga sem era nem beira. Ó, Obá sempre teve uma dúzia de cantiga, mas é uma dúzia, literalmente, doze cantigas. Por que que esse povo antigo não quis compor cantiga pra Obá? Cara, alguma coisa tem, cara. Alguma coisa tem. Eu vejo hoje aí cinquenta cantiga. Aí vejo gente que é de casa antiga da Bahia colocando lá áudios, vendendo isso daí. Vendendo áudio, grava os áudios e vende. Eu não vendo cantiga, eu não vendo cantiga, eu não vendo. Não vendo nada, né? Eu não vendo nada, absolutamente nada. Canoblé, eu não aprendi canoblé nem comprando. O jovem negro fala assim, ó. Eu aprendi... Canoblé você aprende comprando, roubando, ralando e transando. Eu só aprendi ralando. Eu só aprendi ralando. Que bom, né? Por isso, graças a Deus, eu sou referência de hombridade, cara. Retilíneo. O quê? Menino, eu ia te tratar com quem? Só te viver na minha vida? Não, cara. Isso tá por fora. As pessoas vão coisando. Ó, a cantiga de Ogum aqui em casa, uma das cantigas de chamar Ogum aqui em casa, quem compôs pra mim foi meu pai Luiz da Moriçoca. Tem cantiga aqui do dia de Iroco, quem compôs foi minha mãe de santo. Olha de quem que eu tô falando, né? Agora não, né? Agora fica essa zorra toda aí. Todo mundo vai inventando e vai inventando e vai inventando e vai inventando. Um monte de cantiga de Otim aí. Otim não tem, gente. Otim dança batá. As caças que dança Otim é com Oxóssi. Tá certo? Porque Otim era, na minha tradição, uma caçadora na tribo de Oxóssi. Que foi depois pro culto de Oxum, levado por ele. Então, Otim dança cantiga de Oxum. Dança os batá dela e tudo. E caça com Oxóssi. Agora, tem um monte de cantiga de Otim agora. Você fala, meu, aonde que surgiu isso daí? Se fosse assim, ó. Ó, isso aí tem no... Nesses arquivos afro do Loures do Túnel. Não tem isso daí. Não tem. Não tem nada. É, Juracy Ferreira deu boa noite. Disse que te segue. E gostaria que o senhor mandasse uma boa noite pra ela. Sou Juracy de Ribeirão Preto. Juracy, uma bonaceira Catiúcia. Bonaceira Natasha pra Ribeirão Preto. E pra você, outro, viu? Obrigado por ter paciência e me ouvir aqui também. A Juliana Aurélio disse que gostaria de entender mais sobre os cânticos. Então, é assim. Pra você... Ó, tem um dicionário agora novo do José Beniste. Eu não sei se foi lançado já. É do português, Yorubá. Pra quem tem menos intimidade com a ortografia yorubana, esse dicionário é bom. José Beniste, dicionário português, Yorubá. Porque os que tem até hoje é Yorubá português. Entendeu? Mas, assim, era necessário... Eu não digo pra você ficar... Eu não aprendi Yorubá pra ficar falando com o africano, não. O africano tem que vir aqui e falar português comigo. Entendeu? Um português comigo. Ele tá na minha terra. Ele tá lá perto de velho. Ó, creque. Nossa. Entendeu? E é isso. Ele tem que falar o português comigo aqui. Agora, você aprender, aprender assim, Yorubá, pra entender o que você tá cantando. Porque as cantigas, eu já falei um monte de vezes aqui, elas são interpretativas. Depois do início do século XVIII, é início do século XVIII, 1700? Não. 1918 e 1700, no início do século XIX, aí teve esse negócio de muito filho de africano aqui, nascido aqui no Brasil, foi pra África e tudo, né? Porque aí foi assim que começou a escrita lá. Seu Martiniano, Elisio do Bonfim, Orgeladê foi o pioneiro disso daí. Aí ficou morando 11 anos lá. O Alan Viver pediu pro senhor falar um pouquinho sobre o Otinho. Otinho, Otinho, o Alan, ele é assim, na minha tradição, ele é, ela é uma Yabá. Ela é uma Yabá. Entendeu? Então, é uma divindade voltada pra caça, discorrer sobre a divindade aqui, aí você começa a entrar em coisa de axé, que não é o adequado aqui. Otilamiru. Foi? Olha como ficou travado. É. Otilamiru. 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 Essa cantiga aí, na minha tradição, Cotinho era esposa do rei. Cotinho foi esposa de Aganju, entendeu? Na minha tradição. Tem outra tradição aí, tem outra tradição que é o sócio, mas na minha é essa. Eu tenho que falar pela minha, entendeu? Obale, esse le é de le. Obale, 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 Obale. Aí tá dizendo aqui, Obale, é a mulher do rei. Essa é a cantiga aí, na casa do rei. Cláudio Omar Gonçalves, boa noite, abenço. O senhor poderia dizer sobre a origem dos toques de candomblé, como surgiu a Gueré, o Panigé, etc? Ó, eu vou lhe falar uma coisa. Eu tô falando de diáspora, né? Os africanos da diáspora eram sabidos, não é esse de hoje em dia, não. Porque, ó, se você pegar de 1100, em 1100 teve a invasão islâmica. Tem um vídeo no YouTube, procura lá, Oba Aladu. Ele é entrevistado por uma portuguesa que mora lá, que todo mundo conhece aí. Ele fala que o advento muçulmano chegou lá por volta de 1535, alguma coisa assim. Os primeiros negros, Yorubás, Fombés, chegaram aqui também nessa época. Então, vieram muitos, ah, muitos, muitos muçulmanos pra cá. Os Malês são muçulmanos. Então, se você parar assim pra pensar, Iopanigé, Agueré, Daró, quem inventou isso daí foi os africanos que vieram aqui pra cá, na diáspora. Lá nem tem isso aí. Ah, porque não tem lá? Ué, se perdeu. Ah, mas lá é o berço do orixá. Olha, o judô é o berço, o Japão é o berço do judô. E o cara pá mais ali, o cara mais fodástico era o francês. Preto francês. Tá vendo aí? Preto francês. Um dos maiores, o Muay Thai, a origem do Muay Thai é a Tailândia. O cara mais pica da galáxia, John Parr. Era um americano, entendeu? Então, nem sempre o que é da origem é o melhor. E foi. A Juracy, coitada. Ela falou, bom, desculpa, mas é um meme isso daí. É um meme, Juracy. Juracy, me perdoe. Isso daí é um meme. É uns traveco aí da internet que fala Bonacera, Catiuxa. Bonacera, Natasha. E eu fico brincando. Não é Iorubá, não. Desculpa, viu? É tipo assim. Boa noite, Natália. Boa noite, Catiuxa. É coisa dessas bibas, entendeu? Boa noite, Natália. É? Natasha, né? É. Natasha e Catiuxa. Não tem nada a ver não, tá bom? Me desculpa, mas é uma brincadeira só. Eu brinco muito aqui assim. Estão falando que está travando, hein? É, está ruim a internet hoje, viu? Está por causa da chuva, eu acho. Essa coisa toda, entendeu? Ó, a Rúbia Moreira está perguntando se no Queto existe o Decare. Olha, pode existir no Queto. Na minha tradição, não. Na minha tradição, não. O Xuncare, sim. Muita gente confunde Odecare com essa cantiga. Ode, oci, oba, carele, 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 carele. São três sílabas diferentes. Care, le. Entendeu? A Itayane disse que ama ouvir quando o senhor fala sobre uma encidália. Ah, o amor da minha vida, né? O amor da minha vida. Nós temos vários amores, assim. A gente tem amor. Amor de filho. Tem amor de esposa. Tem amor de namorada. E tem amor de mãe. E amor de mãe de santo. É o amor da minha vida. O Júnior Dioguian pediu para o senhor falar sobre a história do Mufarim, Diogo. Ah, Júnior, de novo. Está lá no YouTube. Vai lá, se inscreve e ativa o sininho. Ah, Júnior, pelo amor de Deus, hein? O M.T. é vestido que pelado é muito feio. A Dona Luiz Helena falou que vê muitas pessoas realizando curso de jogo de búzio por Odu. Porque, segundo os mesmos, seus sacerdotes não ensinaram. Qual a posição do senhor frente a isso? Olha, essa questão de curso de jogo de búzio, eu não daria. Para isso, você tem que escolher a casa de candomblé que você quer participar. E jogo de búzio, gente, não é para todo mundo, não. Olha, essa coisa só do jogo de búzio aritmético é mentira. Se o jogo de búzio fosse somente aritmético, você não invocava um monte de coisa ali, um monte de entidade ancestral. Então, logo, ele não é só aritmético, não é só combinação. E para sair daquelas combinações, você tem que invocar algo. Então, ele é espiritualizado. A pessoa tem que ter também, viu? Tem que ter o Dom também, tem que ter um negócio no ouvido dela. Não é só assim, não. Agora, eu vejo um monte de gente aí dando curso de jogo de búzio. E dão para qualquer um. E uns dão aí, eu vejo aí uns e-books. 37, cara, 37 conto o jogo de búzio, cara. A pessoa não tem noção de onde começa e onde termina. Eu vejo gente dando curso de obi. É tudo para ganhar dinheiro isso aí. É só para ganhar dinheiro. É só para ganhar dinheiro. Eu jamais me prestaria a uma coisa dessa. Eu poderia ajudar alguém que viesse aqui me procurar. Agora, eu colocar aqui, ó. Estou dando curso de jogo de búzio. Para. Nunca na Coreia. Nunca. E as pessoas têm essa coisa aqui. Acham que obrigação de sete anos não é obrigação. É profissão. Tomou os sete anos. Você vê um monte de moleque aí. Moleque de 18, 20 anos. Fundador do Ileco. Me fala uma coisa, ó. Esquece que eu sou babalorixá e tenho esse tempo de santo. Eu sou uma pessoa que quero fazer santo. Você acha que eu vou procurar um moleque de 20 anos? O que é que esse moleque tem? Esse garoto tem para me falar de vida. Eu casado, 53 anos, três filhos. Uma vazectomia. O que é que o moleque... O Bruno. O Bruno. O Bruno é ainda na minha vida. Esse karma. O que é que eu tenho? O que é que um garoto de 20 anos... Eu vou chamar de pai um menino de 20 anos de idade? O que é que esse menino tem de vida? O pai de santo também, ele tem que ter coisa de vida para lhe orientar. Para lhe dar uma palavra. O que é que um garoto de 20 anos vai falar o que para mim? Ele é iluminado. Então, para na rua e sobe num posto e ilumina a rua. Iluminado. Que iluminado. As pessoas têm pressa em ter terreiro, em querer chegar no candomblé e ter cadeira. Que nem eu não dou cadeira para todo mundo aqui, não. Vai sentar aí na cadeira da assistência, como todo mundo senta. A gente só tem essa cadeira. Esse negócio de muitos assim, querem chegar, o atabaque dobrar. O que é isso que é o atabaque dobrar? Eu entro assim, ninguém me viu. Essa bobagem de atabaque dobrar, parar na porta assim e ficar olhando. Aqui em casa não rola isso, né? O pessoal já entra direitinho, porque sabe que não rola isso. Não rola esse negócio, essa... Ah, chegou um ebome. Pelo amor de Deus, que isso? Eu recepciono as pessoas. Lógico, as pessoas que eu conheço. E as que eu não conheço, o povo aqui vai recepcionando. Agora, essa questão do jogo de bus é que o povo quer mesmo atender, quer arrumar ou uma fonte de renda ou um complemento de renda. Tem gente que não consegue viver disso. Tem gente que para você viver de jogo de bus tem que ser bom. Você tem que ser bom nisso. Tem que ser bom. Entendeu? Ó, o Lucas Simões disse, meu velho, sua bênção. Oxum saindo com boneca no colo, representando a maternidade, era uma simbologia de antigamente mesmo? Não, isso é o caldeirão do Hulk. Loucura. Meu Deus, cara. Ó, e você vai ver aí, ó, isso tem coisa de Ansan. De onde tirou isso? Você fala assim, ó, isso, ai, é lá no Pofonjá. Não tem lá no Pofonjá. Aí você conversa com alguém, mas que loucura é essa? Quem maluco, isso é essa? A única, a única entidade, entidade, não é divindade. Presta atenção. Presta atenção. A única entidade que saía com a boneca na mão, simbolizando, era o pica-pau. Mentira isso aí. Aí vai, e outros aí que, logo um é der, deita no chão, fica em posição fetal, o chão encosta ali, pega ele ali, fica ali e canta. É, é Pietá o nome? Sei lá como que é isso aí. De Maria e Jesus Cristo. Aí, só falta o logo um é der, fala, quero teté. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso aí. Para com isso aí. É santo que tá tocando pro xosse, aí ele põe, ele põe o terno, amarra o sapato, amarra o cinto, roda na internet isso aí. Tem que escrachar, tem que virar motivo de chacota. Aí, todo mundo, ai, que lindo, nossa, que ato. Montou no cavalo? Montou no cavalo? Ai, que ato lindo, que lindo. E que, um monte de gente, que, é leiga, que acha que aquilo tá certo. Ai, gente, o chão pegando um filho. Ai, muita ché pra vocês, que lindo. Onde é essa casa, eu quero conhecer. E logo um é der, quero teté, mamãe. Ai, pelo amor de Deus. Pessoal, isso não é romantizar, isso aí é loucura. Isso é loucura. Ai, o Itaiane disse que é fantástico as suas explicações. Não, mas tem que explicar isso mesmo. Tem que dar risada disso aí, Itaiane. Ô, que birutice, cara. O Péricles Azevedo Motumbá, acompanhando na rede social, vejo que o senhor é quieto, só não percebi se é Muritiba. Não. Qual é a tradição do senhor? Eu sou filho de santo, dona Cidália Barbosa da Soledade, que era filha de Maís Colástica da Conceição Nazaré, de uma menininha. Ele perguntou, outra dúvida, se o senhor faz festa de Exu, que a casa que eu frequentava não tinha toque ou festa para Exu? Eu faço o dia de Exu, interno. De manhã, os Exu santificado, faz o ouro de todos, a ria, os axé, almoça, depois da tarde faz os catiços. Para quem tem catiço aqui, eu tenho uma meia dúzia que tem catiço aqui. E eu não tenho nada, mas é fechado, não convido ninguém, porque não tem esse bagulho de essa bebedeira desenfreada, open bar, esses homens de pombalíra. Ah, não. Aqui, não. Não, aqui é isso. Loucura. Ana Maria disse que lindo, mãe, se dar ela compondo. Ela achou bonita. É, mas tinha propriedade para isso, né? Cantava a palavra certa. Descendia de africanos que foram escravizados. Minha mãe tinha essa. Ela era de 30. A avó dela foi a minha, que tinha porquê. O Huntov Tim disse, falando sobre as cantigas de Obá, que eu estou lá em cima ainda, falou que tem 50 cantigas de Obá, dá vontade de sair do salão quando se ouve uma. É mentira. Eu tenho 26 anos de santo e esses daró de Oiá que cantam, que é tudo mais novo que eu. Tem as cantigas do Doró? Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Mário, em Jeber ouro, Jecoló. Mário, Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Mário, em Jeber ouro, Jecoló. Mário, Oiá de ô, Oiá de ô, Oiá mi ô. Oiá de ô, Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Mário, Oiá de ô, Jeber ouro, Jecoló. Mário, Oiá de ô, É assim, eu sei assim, né? O Everton perguntou se, suponhamos que o senhor fosse escrever um livro sobre a história de nossa nação, quem o senhor poderia convidar para escrever esse livro ou revista com o senhor? Ah, ó, que eu vejo assim, tem gente boa, tem muita gente boa. Olha, Ebome Sissi, lá na casa de pai Balbino, pai Bira de Xangô, do Rio de Janeiro, que é um cara culto, inteligente, filho de tia Cantolina, do Paulo Fonjá também. É assim, Robson Cruz, Rio de Janeiro também, um cara estudioso, antropólogo, conhece muita história do povo preto, do Canoblé, tem gente boa, tem gente boa. Fora esses aí, né, esses consagrados, José Benista, que nem está acima de qualquer dúvida, né? A Doni Edifranco disse que vai deixar ele te amar, porque escutou seus ossos estralando. Eu estou, é, croque, 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 mas eu estou indo para a academia, né? Estou, não estou indo direto, porque o tempo aqui é fogo. O tempo toma muito tempo aqui, né? Mas estou indo lá, puxo um ferro, coisa, só para a coisa mesmo, é só para isso. Amanhã eu vou cortar o cabelo, vou fazer a barba, está muito cheia, não tive tempo de fazer a barba, né? Então amanhã eu corto o cabelo, amanhã, olha a conversa aqui, olha que zumba tem essa aqui, né? Estou parecendo o Clodovil mesmo. Que eu era fã dele, viu? Diz de passagem, Clodovil, olha. O Tiago, aqui de casa, pediu a bênção, falou que é sempre bom escutar o senhor, que o senhor é demais. Ô, Tiago, oxalá os abençoa, meu filho. O Elvis disse, pai, boa noite, a sua bênção. Estamos vendo aí que a carne vermelha está ao olho da cara. A carne mais barata no momento está sendo a de frango e a de porco. Algumas pessoas da nossa religião têm que zê-la com carne de porco. Na visão do senhor, como o senhor vê essa situação diante do nosso sagrado? E como devemos levar isso ao orixá? Ó, carne de porco, só se essas coisas têm, umas coisas de odô aí que proíbe, né? Uns proíbe aí, esse negócio de comer galo, de comer carne de porco. Olha, cara, come de tudo. Oxi-santo come porco. Oxóssi come porco, Bolu come porco, Ogu come porco. Tem mais dois outros orixás aí, duas orixás femininas que comem porca. Eu não sei não, eu acho que não tem problema não. Aqui o povo, sei lá, tem muita coisa mistificada aqui no sudeste principalmente, né? Que não tem lá em Salvador. E é isso, entendeu? Será que tem mais perguntas aqui? Estou respondendo só aqui. Tá. Ai, Ogu do Cariri. A canoblé é bom demais. A canoblé é bom demais. Se cada um ficasse e procurasse se aprofundar só na sua tradição, a gente não tinha essa bagunça aí. O que você vê bonito na casa do outro, não serve pra sua. Kim Fernandes pediu pro senhor falar um pouco sobre Iemanjé Oguntem. Isso aí, meu velho, isso é coisa. Pra mim, discorrer sobre a qualidade do orixá, eu vou ter que estar entrando na liturgia, né? Na liturgia. Por que eu vou falar assim? Que bicho come, que bicho não come? Como que é o Ibar, como que não é Ibar? Entendeu? Isso eu não posso falar. Isso a gente tem que aprender na casa de canoblé, tá bom? Me perdoe. O Alabê Mário Jorge disse que concorda com o velhoso mais sabido do país, mais sábio do país. Ô, sou nada, viu, velho? Eu sou nada, cara. Eu procuro só expor a minha tradição aqui pra ajudar um pouco. Quem fala que é da minha tradição, eu falo aí, tá, pô, então é assim o negócio, é, pô, é legal, então vamos fazer. É, vamos assim, não é padronizar nem a tradição, que as casas têm os ritmos próprios, as casas de canoblé, eu tenho meu ritmo aqui, tenho meu ritmo aqui. Eu tenho o canoblé aqui de Iroco, é o canoblé que eu idealizei conforme as vontades da minha mãe de santo, só. Ah, aqui não tem, não é o dia de Iroco lá do Cantuá, não é o dia de Iroco do Bogum. Ela morou 20 anos no Bogum. Foi nora de Dona Valentina Marronhó, mas eu, de tudo que ela gostava da roça e tudo que ela gostava do Bogum, eu pus aqui e criei o canoblé de Iroco. É daqui de casa isso, né, é da minha história com ela, entendeu? Vou voltar, voltou. A Anny Wendorf falou, salve, xaxa, ai, ai, vai, vai. Ô, Anny, ô, Anny, vou falar pra você, viu, nega? Essa daqui eu ganhei, que eu fui, eu fui, eu fui colaborador desse samba aqui, ai, no dia eu fui lá, no dia da final, fui lá, o final foi semifinal, eu não lembro. Foi na, pra decidir qual que ia ganhar, não é? É, eu fui na final lá, uma dobrada de língua lá, fiz uma graça lá e pronto. Mas, eu uso, eu gosto dela, eu tenho duas, tenho uma que eu ganhei e a outra, a minha filha ganhou, da sogra, da sogra da avó dela, eu uso, que eu gosto desse, o tecido aqui. É a minha farda aqui. É, uniforme. É verdade. A dona Edina Selma falou bem, se eu me impediu que o senhor falasse um pouco de Logon Edé. Ah, então. Logon Edé é assim, Logon Edé, da tribo de Oxóssi, é. Na minha tradição, é filho de Erinlé, com Ipondá. Aí tem uma passagem com o Okê, que isso é coisa que a gente aprende na Carta de Canoblé. É, entendeu? É um santo caçador, caçador. Tem um lugar aí que fala que ele é guerreiro, que não sei o que lá. Não tem uma cantiga dele de guerra. Assim como as cantigas de Oxóssi, é tudo de caça. A Padreza falou que está travando lá, dá uma perguntadinha aí. Está travando para todo mundo. Está travando para todo mundo aí, não? Vocês podem dar um feedback aí, deixa eu olhar aqui. Se está travando para todo mundo. Porque está ruim a internet hoje, viu? De verdade, está ruim. Alguém pode falar para mim aí, se está travando? Eu estou continuando falando. Então, é isso aí, entendeu? Logon Edé usa essa questão de... De... como chama? Oh, meu Deus. Usa a conta azul e amarela. Está travando. É? Uhum. É, não sei. É internet mesmo. O que será, hein? Usa azul e amarelo. As cantigas dele é aquelas cantigas de Ijexá, né? Os outros toques também, que nem tipo o toque do Barra-Vento. A gente chama de Barra-Vento mesmo. O popular é esse. Teve como seu grande nome, Eduardo Mangabeira, que foi o pastor de Minha Mãe de Santo. Eduardo de Ijexá. Entendeu? É... Aí, depois, tem muita coisa dele mesmo, específica, né? De... Específica de... como chama? De orô mesmo, né? De... O áudio está indo, só está travando a imagem. Que bom que está indo o áudio, pelo menos, né? Porque está ruim mesmo, viu? De verdade. E... Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hum... O Lucas Simões falando que além da boneca, tem a história do alfá quadrado, que ele não sabe como que atira com esse alfá. Não, cara... O alfá, ele é tensor. É um tensor, né? O arco, ele é um tensor. Então, vamos supor aí, um galho, né? Um galho... Um galho flexível, tem que ser firme e flexível, tensionado. Tá! Agora, quadrado, cara. Ah, isso vai fazer o quê? Tem muita gente que fala, ah, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, ah, que lindo. É isso. Mas quem fala que lindo é quem não sabe nada. É quem não sabe fazer o ó com um copo. O ó com um copo. Um copo aqui, assim, ó. Fazer assim, ó. Um ó. Não consegue fazer. Então... Wesley Rodrigo disse que na internet ele viu, há poucos dias, num canal do Rio de Janeiro, uma pessoa feita de beijo e de que lei chupeta. Não se acha. Se você acha, você pode uma coisa. E beije. E beije. Não é criança. E beije é gente pequena. Na minha tradição, minha mãe me ensinou que beije era gente pequena. Quando se descobriu lá em 3 mil... Acho que foi 3.500. Antes de Cristo? Acho que não. Por volta de 3.500. Como que foi isso aí, chajará? Era uma coisa assim. Agora, eu não me recordo. Lá atrás, lá atrás, aí tinha os pigmeus lá. E eles não eram chamados, entre eles, de pigmeus. Eram de beijos. É gente pequena. Por isso que fez essa associação com Cosme e Damião. Porque Cosme e Damião eram dois médicos, não é isso? E eram chamados mentirinhas. Porque eles tinham as pernas curtas. Gente pequena. Eles eram bem baixinhos mesmo. Estatura baixa. Eram homens já de estatura baixa. Aí criou-se esse negócio. Agora você imagina. Eu estava no candomblé. Aí vai falar... Veste a criatura ali. Manifestada. E sai com uma chupeta na boca. O pique gugudadá. Ah, não dá, né? Aí gugudadá, não. Não dá, não. Mas, olha, eu vou falar para o seu. São Paulo tem coisa ruim, hein? Mas o Rio de Janeiro virou campeão. Tirando ali... E lá tem muito mais casas assim, tradicionais mesmo. Fundadas por africanos. Ou seus descendentes diretos. Do que aqui em São Paulo. Cada casa... Tanta gente boa aqui lá. A Ingrid e a Ked pedindo a bênção. Boa noite. Oi, Ingrid. E o Babalorixar Armando Preto também. Boa noite. Ô, Armando, boa noite. E pediu a bênção também. Oxalá nos abençoe a bênção. A Itaiane disse que o jeito que o senhor canta nos inspira a aprender. Pois geralmente não dá para entender o que os mais velhos cantam nem no Chile. É, não pode ficar comendo a língua, enrolando a língua ali. Como é que está acontecendo? O Jean Jacques perguntou se na sua opinião o jogo de bússia depende mais de estudo ou de cumprir as obrigações? Não, estudo, né? Obrigação não adianta. Se você fazer, tomar os sete anos... Porque estabeleceu-se isso dos sete anos, né? Porque ao longo, em tese, ao longo dos sete anos, a pessoa ia aprendendo e tal, 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 um monte de coisa. Primeiro que o jogo de bússia, a pessoa tem que saber partir o Obi. Tem o jogo de Obi, né? Eu só uso o Obi de quatro partes. Só uso o Obi de quatro partes. E você tem que olhar embaixo o Obi, para ver ali, dois machos e duas fêmeas. Tem isso. Porque se você, ai, me dá cinco Obi aí, a pessoa vai lá, pega a mão lá, te dá, você tem que escolher o Obi. Mas para escolher o Obi, além de ver a qualidade dele, se ele está bom, se ele não está, se ele está ali, se está um fruto saudável, você tem que olhar embaixo dele. Não em cima, onde está aquela coisinha assim, onde você abre, mas embaixo. Você tem que ver ali o que é macho e o que é fêmea. É o primeiro entendimento. O Obi de quatro partes, ele possui cinco quedas. Três quedas favoráveis e duas não favoráveis. Esse mesmo Obi de macho e fêmea tem um outro oráculo de dez, de dez quedas. Dez quedas com o Obi de quatro partes. Mas como pode? Pode. Aí a combinação, macho e fêmea, fêmea e macho, macho e duas fêmeas, é assim. Entendeu? Fernando Mauro também está assistindo. Um beijo, Charlotte. Entendeu? Então tem que ter isso primeiro. Para depois você começar a estudar o jogo de búzio. A estudar. A decorar. Gente, está ruim mesmo, viu? Pode, pode. Então, as pessoas primeiro têm que saber jogar o Bi. Aí depois você decorar ali. Eri de Logu. Não é nada de Ifá. Desse negócio que o negócio fala aí. O Baramege. O Baramege é outra coisa. Toda essa parte Mege já é coisa de Babalaô. De que joga o Pele e Ifá. Esse negócio todo. Então, demanda tempo isso. Demanda tempo. Demanda aplicação. Depois disso, eu tenho já compilado várias quedas e combinações de jogo de búzio. Que de imediato ali, vamos dizer assim, de pronto, você já sabe o que significa aquilo. Mas, de acordo com as suas experiências, com as pessoas que você joga, você vai criando novas combinações. Olha, esse aqui, com esse aqui, deu isso. Esse aqui, com aquilo, deu aquilo. Então, tem aritmética e a parte espiritual. A intuição também, viu? Não vem com essa história que não tem, que é só aritmética. Então, você não invoca nada. Você vai ali e joga e leva um calculador e começa a fazer conta. A Anne Wendorf está perguntando se para o senhor ele é uma entidade ou um estado de consciência. É um estado de consciência, né? É assim, quando você passa o Eire, principalmente quando a pessoa tem muita dificuldade, o noviço ali está com muita dificuldade manifestado, você passa o Eire para uma melhor compreensão. Né? O Rogério Vilarinho perguntou do chapéu de couro em Xangô. Do chapéu de couro em Xangô. Pô, sei lá, viu, cara, está feio, está feio, todo mundo... E assim, ninguém segue ninguém, cada um faz o que quer. O Antônio Carlos, o Camifá, né? Ele falou, referência, reverência e a mim falou, e ó, acredito que o Sérgio Logo ainda é mais velho de São Paulo. É, daqui eu não sei, não. Deve ser, deve ser. A Bárbara, boa noite, a bênção. Ô Bárbara, boa noite, minha filha, viu? De novo, viu? Meus sentimentos e meu carinho, viu? A você. Boa noite, o Xangô, abençoe ela. E aí, acabou de... E é isso aí, minha gente. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. De olho aí, eu vou... Eu vou... Colocar o texto, o objetivo, e vou fazer um vídeo na página do Centro Cultural, o Panijé. Vou compartilhar na página do terreiro, na minha página, o povo aqui de casa. E aí, a gente vai alinhar isso daí. Dandara falou, o senhor não encerra, não. Se der certo... Dandara, encerra, não. Não acabei chorando. Bem falsinha ela. Bem, ó, notinha de três você, ó. Bem falsinha, menina. Fala bom que tá topzera. Tá bom, pessoal? Mas tá travando muito. Tá travando muito. Não tá legal hoje. Tá certo? Então, muito obrigado pela paciência e pela interação. Tem que interagir mais, assim, pra gente bater no papo, fica mais legal. O Afrânio também pediu o senhor ficar mais. Não, já... Já uma hora, já, Lu. Uma hora, já. Uma hora. O que é que é isso aqui? Como stringer? O que é isso aqui? Não entendi. Eu? Tá, meu pai, Chacha, pretreci de falar como stringer. O que é isso, Ana Maria? Stringer? Esse idioma? A Dona Ela falou, e daí? Que tá, tem uma hora já. É isso aí, minha gente. Viu? Não é o que é, Ana? A Dona Ela falou, ah, pronto, e daí? Vamos dar a conversa pra louco. Louco comigo é com pau de arueira, né? Que bate na cabeça, assim. Madeira de bater em doido, arueira. Pessoal, muito obrigado. Fazia tempo que eu não... Eu tava com saudade mesmo, assim, de... Algumas pessoas aqui, que são muito presentes aqui, que eu tenho um público fiel, né? Não adianta você ter um público assim, que fica... Esse público de sempre aqui tá ótimo. Entendeu? Então, muito obrigado. E boa noite. E boa nascida, Catiuchas. Boa nascida, Natasias. E é isso aí. É isso. Um beijo do velho, tá bom? Até mais. E o velho, tá bom?